Fala pessoal do meu 6, espero que sim, espero que sim nada, pessoal, vamos aqui jogar Sonic Advance para GBA Start, tem todos os personagens liberados aqui Bom, eu vou jogar com o Miles Power Opa Espera aqui Reset Deu uma resetadinha aqui, uma boa e vamos usar como importantíssimo o Miles Power Ou também conhecido como Tails, o Miles Tails Power, agora deu certo Antes não sei porque tava um monte de anéis aí, o máximo que você pode ter de anéis, um tanto quanto estranho Também não entendi o porquê, mas tudo bem Se a gente vem aqui, se você quiser você pode pegar, pular aqui e só dar um Spin Dash Um Spin Dash né, e voar mais E também pegar os colocados né Pegar uma verdinha né, esse não é Pegar uma verdinha né, esse não é Pegar um Yanira Não, queira Não, queira Pegar um Não, queira Você está Pegar um Não sei se é aqui. Essa parte aqui mesmo. Olha ele aqui, ó. E a fase bônus. Fase o especial stage. Aqui é um 3D super top. Temos aqui. Pegar 60 rings. Aqui tem que saber o ponto certinho. Só pra pegar. Já que fica meio ruim, né? Já que a gente veio por trás. Fica meio ruim. Aqui. Mas vou tomar uma certa... Não sei como explicar. Mas uma hora você vai saber onde que tá certinho. Se tá certinho ou não. Ai, não consegui. Ai, não consegui. Natural rings. Perdi. Especial stage. Não consegui. Você pode fazer de novo, né? Só que não. Trollé. Então... O que tem que fazer aqui é só finalizar o ato, né? Porque infelizmente não tem que fazer. Se vai fazer uma vez... Vai, vai. Não tem como. Puta. Infelizmente, né? Claro. Aqui. Tem que ter sorte. Pra você entrar no especial stage. Entrar no especial stage. Você tem que ter 50 rings, se eu não me engano. Ah, tá aqui. Ah. Ok, deu. O que que tem aqui? Em cima. Eu paria até lá em cima. Ah. Tem que... Vem aqui. Pula. Dá um belo spin dash. Acabo com isso aqui. Ok. Ok. Vem aqui. Ah, eu achei eu que ia cair. Mas não. Ok. Vamos. Dar um belo spin dash aqui com a outra velocidade. A velocidade é da Luiz. Só pra você pegar mais quatro. Eu ia conseguir. Olha, olha. Consegui mais um ainda. Mais um belo spin dash. Vem aqui. Opa. O que que eu sei? Você pode pegar também bastante aqui, né? Porque tem o... O escudinho aqui. Pra você precisar. Você pode vir aqui também. Pegar um pouco. De ringue. Pra você precisar, né? E é bom. Você pegar aqui, ó. Eita. Tenho 150. Tá bom. E é claro, né? Aqui a gente desafia o primeiro boss. Esse boss. Primeiro boss e o mais chato. Corre, Eggman. Corre. Tem de ouro. Ah, na verdade. Tem que ir atrás dele, né? E eu já tava esperando aqui. Ai. Depois você vai ver, Eggman. Você vem aqui. Pula. É bem fácil. Claro. Só que perde bastante ringas às vezes, né? E se você tiver sorte. Consegue acertar ele bem. Quando ele tá bem no... Agora eu vou pro vest. Consegui ganhar dele, né? Faz um pouquinho de tempo que eu não jogo um Sonic Advance, né? E o... Tem que estar todo tristão aqui. Tá usando o chãozinho pros animais. Ele todo tristão. Nossa, você deve estar espantando. Nossa, já estamos assim? Na noite? A gente tava de dia antes. Como é que tá a noite? Bom, eu também não sei, pessoal. Só sei de uma coisa. Nós estamos dentro de uma base secreta. E você antes tava lá fora, né? Mas... Tava fora de uma base secreta. Mas a coisa tá dentro de uma base secreta. Deus, eu me bulei tudo pra falar. Eu já vou tirar alguma coisa aqui em cima, mas tudo bem. Opa, deve ter alguma coisa aqui em cima. Ah, acertei. O que tem aqui em cima? Nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. O especial esteja só conhece o aquele ali da primeira fase, né? Mas... Desculpa aí, pessoal. Realmente eu não sei. E aqui? Vamos na sua. Tinha que eu consegui pegar o ganchinho. Tem uma parte que a gente fica só em ganchinho. Se você cair do ganchinho, já era... Ai, não, 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 não. Volta, volta, volta. Voltando, voltando aqui. Primeira vez que eu zerei o jogo, eu fui com a M. Tá, né? Ó. Ah! Eu odeio isso. A gente perdeu todas as rings que a gente tinha. Vamos lá. Vamos nos pinga-chando. Ai! Fame! Você pega aqui um pouquinho mais? Ó, peguei mais esses... 40 ou assim, pode tirar. Espera, esse... Lembrou muito um somzinho do Sonic 1. Não lembra? Vamos... Vamos pinga-chando. Finalizar a fase. Eu não encontrei o especial esteja aqui. Desculpa aí, mas... Eu não sei o que eu tô usando. O especial esteja. Se você tiver com três, eu faço aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu pego mais um pouquinho aqui. Eu pego um caminho alternativo aqui, né? Eu nem sei se é alternativo ou se eu tô usando. Se eu conseguir aqui, pode, né? Se eu conseguir aqui, passar aqui. Essa vai ser uma área mais alta, claro. Pra perceber, né? Eu, meus tempos, tá com mais perigo. Corre! Corre, Deus! Morri! Cadê? Eu consegui? Eu vou... Cadê aqui? Não entendo. Tem esse pulo meio engraçado aqui. Vocês não acham? Essa fase aqui é bem chata. O pós até que é fácil. Bem fácil, por sinal, na verdade. Isso aqui é bem plataforma mesmo, né? Não é o tipo um... I gotta go fast. Se eu tente. Se eu tente. Uau, sim. Wee! Wee! Hum. Por favor mãozinha Tá bom Eu fiz isso aqui antes de defender ele É mais energia pra mim Dá essa energia, não, traz mais rings pra mim Agora eu golfei, só que eu venho em posse Esse aqui Sim, é bem fácil Como eu havia dito, só que ele é chato por causa disso Mas se você conseguir, ai, acabar com ele? Só dá um, só um petalequinho Ou você ganha É uma boa Aqui, ó O desarmou de felizão, depois fica triste ali Tanto céuzinho pros bichinhos Opa, é a casa Sino Paraíso Ok, nessa fase aqui No caso eu não sei o nome dela direito, muito estranho No caso No caso O Cassino Paraíso Não E ela tá assim Com a sal da Disney Parece Hum Não tem nada Não, vamos pular aqui pra não ficar perdendo tempo Já perdi Já perdi quase meio minuto 30 segundos No caso Ai Ai É legal que no 3 a gente consegue um... O que que eu queria dizer mesmo? Ah Quando a gente consegue uma ringue Quando a gente destrói um... Um... Um Badnik Badniks são esses robôzinhos que o Eggman cria, né? São Badniks 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 Brava caso, né? E Nick, não sei Talvez porque seja Robotnik o nome dele, né? Sim, na verdade o nome dele é Dr. Ivo Eggman Robotnik Na verdade Eggman é um apelido, né? Como se fosse Tails O nome verdadeiro do Tails é Myris Prower E... Bom, ele tem um apelido dele que é Tails, né? Então É... O nome inteiro do Tails é Myris Tails Prower E o Tails como... Apelido ali E também o... Com... Os parênteses, né? Os entre parênteses ali E... Eggman é a mesma coisa Doutor... Com o Eggman é a mesma coisa Escreve o Dr. Ivo E o Eggman está com... Entre parênteses, né? Então... Né? Deu pra entender E depois Robotnik, claro, né? Hum É bem simples Esse aqui é legal que tem elementos de Pinball Sendo... Mesmo que o jogo mais antiguinho do... Do Sonic de Pinball Sonic Pinball É uns Pinball Nossa, sério Um jogo muito... Ruim Não é boa Claro Eu... Ah... Na minha opinião, né? Claro Gostei se deve ter alguém que gosta desse jogo Com certeza deve ter Com certeza deve ter Ai... Bom... O que... O que ele está falando mesmo? Ah, me lembrei Então... Também tem um outro Pinball De Sonic De Sonic Para... GBA Sim Deve ser ver se isso aqui não é tão ruim Não é tão... Ruim Será que... Não... Espera Sim O jogo também não é... Uau... Uau... Né? Bom... Nele tem uma... Certa... História Bem... Interessante Por sinal E meio... As... E as vezes até... Meio... Tola, né? Bem idiota Ah, deixa Vamos aqui enfrentar o Robotnik mais uma vez Dessa vez vamos enfrentar ele de uma forma mais chata Muito chata na verdade, né? Vem cá, Eggman Volta aqui Ai Nada disso, Eggman Você não vai ganhar, não Hehe Assim fica fácil Deu, ganhei Tem escopo um gado Onde é? Onde é? Mais uma vez ele fica felizão e depois de um... Não entendo Onde é? 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 Na verdade é uma coletânea, né? Do sonho Chamada... Sonic Jam Jam Sim JM Sonic Jam E ele Já veio dos consoles Pro... Saturn Que... Também Pro console Chamar Trigger Trigger Por causa do Tigger Pra não sei o que lá Um console tanto quanto louco Muito louco Pra verdade, né? Não, em caso Eu tô falando o nome do console Nunca vi o console Tô falando o nome Mesmo Nome tanto quanto estranho E, bom A coletânea é legal Tipo, tem os jogos... Os joguinhos mais clássicos do Sonic, né? Não, não, não Para, para, para Isso Eu odeio essa música Nossa, mas... Essa música me dá repio, sério Não vou Ahn... Falta Então, baita de um speed dash aqui Já que tem uma belinha Trolei 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 Aqui, ó Vamos pegar O giratório E... Vamos... Então... Gotta go fast E... Conseguimos pular Sem ter que voar Tem que voar É... Legal, né? Pessoal, eu tava pensando uma coisa Talvez eu faça pra vocês um outro tipo... O... De pinball Para... DBA Né? E os outros Advents, né? Outras... O resto da série é Advents, né? E também é talvez Se vocês pedirem, eu faço Se não, talvez Se vocês... Bom, dependendo dos jogos que vocês também quiserem que eu jogue Eu jogo Tá? Podem mencionar tipo um outro jogo que vocês gostem E daí eu posso jogar Aí vocês tem que comentar lá Ah... Tá, tá, tá O jogo é um... Tá, tá, tá O jogo, blá, 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 né? Eu fiz um jogo E eu... Talvez eu jogue Então... Eu vou lá e jogo um jogo, né? Mas vocês tem que mencionar o nome do jogo e demais Blá, blá, blá E... Talvez se o jogo tiver mais de um Tipo, mais de um jogo ou... Ou tiver algum outro jogo com o mesmo nome Vocês mencione qual que é, tá? Porque... Tem vários... Jogos que existem, né? Então... Opa! Perdi muito tempo aqui Tem vários jogos que existem Opa! Então... Né? Vamos lá, testa aí Consegue, 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 consegue Isso Consegui Daqui a pouco consigo zerar o jogo Então... É claro, ainda tem umas boas faces pela frente, né? O jogo não é longuinho, não é curtinho não, tá? Só... Pra quem chove no caso, né? Pra quem já jogou o jogo, sabe que o jogo não é tão curto assim, né? Tem algumas boas... Tem umas boas quantidades de faces, né? Uma bela quantidade Nem me lembro qual que é o bosta dessa face aqui Ah... É um bosta bem chato, agora que eu não lembrei Bem chato mesmo Ah! Não, deixa... Fica assim mesmo Vem aqui, ó Tchau Tchau, tchau. É, o inimigo é abaixo d'água, é muito top, por isso que eu disse que ele é chato, você tem que atacar ele, infelizmente é assim. Ou seja, tem que rolar um pouquinho, vocês tem que ter também bastante sorte, né? Onde ele vai derrubar um aqui, vocês peguem, subam e atacem Robotnik. Por causa do bolso ser muito chato, ele também não é tão forte assim e resistente, né? Por causa desse ser difícil, né? Às vezes se ele derrubar um lá, às vezes até vale a pena subir. Não por causa da dano no Robotnik ou alguma coisa do tipo, né? Só pra pegar oxigênio mesmo. Ele só vai ficar fazendo isso, às vezes jogam alguns a mais, alguns a menos, um pouco mais. Ou jogam assim, pra ficar um pouco mais difícil pra gente. Mas no caso, ele é bem fácil, mas tem que ser difícil. E chato, muito chato. Isso eu não posso negar. É, destruí. E depois a água diminui. Agora estamos em uma área tanto parecida com o anjo lá, isso a gente não vai dizer. Sim, aquela fase que apareceu em... Sonic 3 e Knuckles. Por causa do Sonic 3 e Knuckles é na junção do Sonic 3 e Knuckles, né? Porque depois da primeira fase do Sonic 3, que é, né? Tá, ok. Tudo aquilo é aquela coisa, né? Bom. Aqui. Um spin dash. Aqui. Ah! Ai! O que é dano? O legal desse jogo é que se você pegar uma Espenal do Chaos com um personagem, vai pegar com todos os personagens. Ou seja, se você pegar a Esmeralda do Chaos com um Tails, você vai conseguir... Enfim. 7 Esmeraldas do Chaos com um Tails. Vamos supor, né? Aí, eu posso ir na fase extra, jogando com o Sonic. O Super Sonic, na verdade, né? Ou seja, a Esmeralda vai pra todos. Se eu pegar com o Tails, vai pra todos. Vamos supor, eu peguei a primeira Esmeralda, que é aquela da primeira fase. E... Daí, eu vou pegar a segunda com o M. Vamos fazer um exemplo. Foi contar as duas. Entenderam? Isso que é legal. Claro, é bem diferente do que o 2 e o 3, né? Não, quer dizer, só com o 2, né? Do que o Advance 2. Então... Vamos fazer o continuo aqui. É sério isso? Ah, tá. Ok. Muito bom. Vamos ver o que tem aqui em cima. Tá. Eu não lembro onde é que fica o Special Stage dessa fase aqui. Não sei se vocês sabem, mas só a primeira fase do ato, só o primeiro ato, tem o Special Stage. Até porque o segundo é o Boss, né? Faz sentido, né? É pra fazer, né? Uma coisa muito chata são essas escadas. Se o boneco subir essas escadas normalmente, né? É pra mostrar. Ah, um super spindachão aqui. É legal que até a música muda. E a música fica muito legal. Sério, eu gosto muito da música de Invencibilidade. Não me lembro onde é que fica, sério. Eu acho que é pra aqui. Eu lembro que é porque eu não canto. De alguma fase. Lembro aqui de qual. Eu sei que é dessa fase aqui, mas... Não lembro nem que parte, né? Não sei se é aqui... Ou não, mas... Realmente não lembro. Só que sei que é uma parte assim, ó. Uma parte de trás, assim. Mas não achei. Uma pena. Sério, uma pena. Vamos ver se eu consigo até lutar com o boss nessa parte aqui, né? Mas... É legal. Bem mais fácil de jogar assim. O Sonic é de Invencibilidade do que... Eu acredito que é o Minho, bem de boa. Assim dá uma sensação de velocidade bem maior. Não contra o 2, né? Claro. Morri. Tá. Ok. Morri. Tá bem. Só pra passar dessa parte aqui. Deu. 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 E é legal que o tempo continua